Você estava quase fechando a compra de um Argo, porém estava indeciso na questão de capacidade do porta-malas? Chega agora a sua nova opção. Acompanhe agora a avaliação do novo Fiat Cronos 1.3 Drive 2019. Fala pessoal, tudo bem? A gente já está aqui dentro do novo Fiat Cronos 1.3 Drive 2019. Essa aqui é a chave reserva do modelo. Inclusive, ela é bem parecida, até se não for a mesma que era utilizada nos milhas. Mas enfim, essa aqui é só a chave reserva. Então, querendo ou não, vai ser bem difícil você utilizar ela. Até, inclusive, a gente espera que você não use. Bom, vamos dar partida aqui elétrica no Cronos e ver como é que é. Internamente, basicamente, ele não passa de um Argo. Ele é a mesma coisa do Argo. Inclusive, tudo aqui dentro é um Argo. Você vê que até o volante é o mesmo do Argo. Inclusive, é muito bonito, é muito legal. Ele tem uma empolgadura também bem legal. A questão aqui também dos comandos do painel de instrumentos. A questão sonora também. Aqui atrás também a questão dos botões da central multimídia. Aqui você aumenta, diminui o volume, passa as rádios. É, multa, passa de MFM, né? Enfim, é um volante que possui diversas funções. Mas, infelizmente, um pecado do veículo seria a falta da questão da regulagem de profundidade da coluna de direção, tá? Você possui somente a questão da regulagem aqui de altura. Profundidade a gente não possui. Aqui na chave de seta do modelo, a gente possui a função de segurança, que pisca aí. Cinco vezes aí, caso você não grata corretamente. Lembrando também que se você puxar aqui pra trás, você aciona aí o farol alto do modelo, né? Já aqui na arte dos limpadores, como essa versão aqui seria mais básica, ela não possui sensor automático, nem em questão dos intermitentes variáveis, nem nada, né? Galera, o painel de instrumentos do Cronos, ele é basicamente igual ao do Argo. Pra quem não viu, inclusive, o vídeo que a gente já fez do Argo, lembrando que a gente já fez da versão Drive também da HGT, que no caso seria mais completa. Os links vão estar aí na descrição ou também se passando nos cards aí. Mas, enfim, qualquer coisa vocês entram aí no canal que já vai estar lá disponível pra vocês assistirem, né? Mas, pra quem não viu, eu vou recapitular aqui pra vocês, né? É um painel de instrumentos em si que ele é bem completo. Uma coisa que é legal também é que, percebam, ó, vou desligar ele aqui. Ok, né? Vou ligar ele e percebam que é diferente do desenho que aparece ali do que no Argo, né? Você vê que aparece, ó, a frente dele ali é a do Cronos mesmo, não é igual a do Argo, né? Isso aqui é uma coisa que diferencia, que é legal. Ali já aparece, no caso, a anomalia do veículo, né? Bom, o painel em si, ele possui sete abas. Na primeira, a gente possui a questão da quilometragem em digital. Passando pra baixo, o trip A, trip B e também aqui um gráfico de economia, né? No trip A e trip B você também possui a questão do odômetro, a média de quilômetro por litro e também o tempo que você rodou. Na terceira aba, a gente possui as informações do veículo com a pressão dos pneus. Aqui as horas que o motorista está ligado, a temperatura do óleo, quantos quilômetros ainda faltam para a revisão e também aqui a tensão da bateria, né? Passando pra baixo, é o áudio que vai estar tocando, ele já vai estar aparecendo ali. Aqui pra baixo também a gente possui algumas mensagens que seriam, por exemplo, alguma anomalia do veículo, né? Aqui as configurações da tela, que você consegue estar configurando ele, por exemplo, superior direito. Por exemplo, eu quero tirar a temperatura externa e colocar a hora ou colocar a data, né? Enfim, isso daqui eu consigo estar regulando e deixando aí do jeito que eu quero. Lembrando aí também que a gente já consegue estar configurando tanto do lado direito, esquerdo e também no centro, né? Voltando aqui, a gente possui também as configurações do veículo, né? Você consegue estar configurando a questão do display, por exemplo, também a questão aqui das luzes, né? Você vem aqui e consegue estar configurando a intensidade da iluminação, isso aqui é uma coisa bem interessante também. O computador de bordo em si, ele é bem completo. De série aqui o Chrono já possui os 4x o elétrico, a função um toque tanto pra descer quanto pra subir. Também aqui o bloqueio e os rios traseiros, né? Você vê que acendeu a luz aqui, só eu consigo estar mexendo, quem está lá atrás não consegue. E aqui também a questão da regulagem elétrica, os espelhos e os atravisores, né? Você tem aqui a regulagem elétrica dos mesmos. E aqui na frente também um pequeno porta-carteiras. Bom, galera, vocês do Aerovirei um pouquinho da qualidade sonora do novo Fiat Cronos 1.3 2019. E assim, cara, é uma qualidade que realmente impressiona. Bom, todo mundo já sabe que é a mesma qualidade aí do Argo, né? Mas eu sempre ressalvo isso daí pra vocês, que realmente é uma qualidade superior, cara. É realmente muito, muito boa mesmo. E a central também é muito boa. Apesar de ter um pessoal reclamando que ela é um pouquinho lenta, né? Você vê aqui, por exemplo, eu apertei, ela, cara, depende da situação, ela demora um pouquinho pra vir. Por exemplo, aqui no Uconnect, ela demorou um pouquinho. Mas, por exemplo, pra passar aqui de telefone pra mídia, ela é bem rápida, inclusive. Isso aqui é uma coisa muito boa. E aqui na questão do Uconnect, seria basicamente a questão do menu, também que você consegue estar configurando. Você vem aqui no meio, segura, por exemplo, aí você consegue estar mudando a posição de cada função, caso você queira, né? A central em si, claro, você já conhece, eu já demonstrei diversas vezes pra vocês. Mas, não custa recapitular a mensagem, né? Aqui a gente possui o rádio, com a MFM normal. Mídia, a gente possui aqui, por exemplo, Bluetooth, dois USBs e também uma entrada auxiliar. Telefone, você consegue estar fazendo ligações. Por exemplo, aqui no teclado, né? Você vem aqui e consegue estar fazendo uma ligação por aqui. Aqui no Uconnect, como eu falei pra vocês, seria basicamente o menu da central multimídia. A bússola também, que seria aqui esse indicador, né? Bem bacana. Também aqui na questão das configurações pra configurar o display, a unidade de medida, né? O horário, né? Aqui também a questão do áudio, que você consegue estar regulando a qualidade do sonoro. Essa aqui tá a qualidade que eu deixei. Eu coloquei o grave no máximo. O médio e o agudo também bem balanceado e deixou aí uma qualidade do sonoro muito boa, né? Uma coisa legal também é que a gente possui aqui o trip, né? Você tem aqui, por exemplo, o trip instantâneo, com autonomia e também o consumo instantâneo. O trip A, com consumo médio, velocidade média, distância e também o tempo de viagem. E o B, que é basicamente a mesma coisa, né? Pra que que serve o trip A e o trip B? Por exemplo, o trip A você vai sair de Blumenau, aqui no caso da onda que a gente tá, e vai até Florianópolis, né? Vai fazer ali uma certa quilometragem. Mas, pra voltar, você vai usar o B e vai fazer o seguinte. Você vai até, no caso, você vai sair de Floripa, vai passar em São José e vai entrar dentro de alguma cidade, né? Aí você quer ver, por exemplo, quanto que deu diferença no horário ou também na distância, né? Isso aqui ele já vai mostrar de diferença do trip A pro trip B. Isso aqui é uma coisa realmente bem bacana. Aqui embaixo, a gente possui os três CDs de ar-condicionado, normal. A questão também do pisca-letro-modelo. O legal é que ele, se você aperta aqui pra baixo, né? Pra tá ativando. A questão também aqui do bloqueio ou até mesmo do extravamento das portas. Desembaçador traseiro também aqui. O ar-condicionado do modelo, que nessa versão aqui, no caso, ele é manual mesmo, né? Possui aqui as quatro velocidades, que inclusive, cara, gelam muito, muito bem mesmo. Mas o pecado mesmo seria aqui, no caso, pra questão do recirculador, que você tem que tá girando pra tá escolhendo se você quer pegar o ar de fora ou de dentro da gabine, né? Mas, fora isso, padrão, né? Bem normal, né? Aqui embaixo também a questão da entrada USB, auxiliar com porta-celulares aqui na frente também, que cabe somente alguns celulares, né? Dependendo do tamanho ele não vai caber. Mas você pode tá colocando aqui na questão aqui do porta-copos, né? O câmbio do modelo, tem quem goste, tem quem não goste. Eu gosto bastante porque, assim, o engache dele, ele não é tão preciso, assim, igual um polo, por exemplo, mas você vê que ele não te cansa pra passar as marchas no dia-a-dia, por exemplo, né? Porque, assim, é um câmbio bem suave, que pra trocar a marcha dele é bem tranquilo, bem suave. E a alavanca de câmbio também é bem estilosa. E lembrando aí que pra engatar a ré, você tem que levantar a bolinha aqui e engatar como se fosse uma cesta, né? E uma coisa muito bacana também é que ele já possui aqui a câmera de ré, que inclusive acompanha o ângulo de viragem aí do volante. Um exemplo do Virtus aí é que ele possui as linhas e tudo mais, porém ele não acompanha o ângulo de viragem, né? Aqui atrás também a gente possui a questão da tomada 12V, né? Aqui atrás. Aqui a gente não tem nada. Também aqui um pequeno porta-objetos. Freio de mão do modelo aí, normal. Aqui atrás, mais um USB e também o outro porta-copos. Bom, pessoal, então esse daqui é o painel do novo Fiat Cronos 2019. Como eu falei pra vocês aí no começo do vídeo, claro, é o painel do Argo, né? E é um painel muito bom. Ele possui um acabamento também muito bom. Você vê que ele é bem encaixado também. Ele possui diversas texturas. Por exemplo, aqui em cima é diferente daqui a textura. Também, claro, é uma textura muito boa, né? Aqui também a gente possui essa parte toda texturizada. Aqui também essa parte que a gente possui esse tecido, né? Inclusive ele é bem áspero, mas querendo ou não, ele até que é bem confortável pra tá apoiando o seu braço. Vamos ver aqui o porta-luz do modelo. Você vê que infelizmente ele não desce aí suavemente, né? Mas pelo menos ele é bem grande e também já possui aí a sua iluminação, né? Aqui no plafoninho central do modelo a gente possui as luzes que você pode deixar nesse modo aqui central e quando você abrir a porta você vê que as luzes acendem automaticamente e pra fechar elas também apagam sozinhas, né? Mas caso você não quiser esse modo você pode também acender elas individualmente por aqui. O porta-sol aqui do motorista a gente possui um porta-documentos, tampão e também o espelhinho, mas não possui luz. E aqui também a gente possui um pequeno porta-óculos que também é todo acolchoado aqui por dentro pra não estar dando barulho, né? Já aqui pro lado do passageiro é basicamente a mesma coisa, porém com aviso do airbag e sem o porta-documentos e também sem o tampão. E também lembrando aí que a alça de mão infelizmente não volta suavemente. O espaço traseiro aqui do novo Cronos ele é realmente muito bom apesar dele não ter o entre-eixos alongado como é o caso do Virtus, o espaço traseiro dele é bem bom, tá? A gente possui aqui mais ou menos um palmo de distância do banto da frente. Aqui atrás o acabamento ele permanece igual na frente com essa textura aqui, porém ele não vai possuir a questão do tecido na parte traseira, tá? Infelizmente é um pecado aí que é cometido também no Virtus, né? Mas em contrapartida a gente possui três encostos de cabeça do tipo vírgula, cinto de três pontos, que eu já vou mostrar pra vocês como é que faz a execução dele e também aqui a questão do isofícus, né? Também lembrando que aqui em cima a gente possui também uma luz de cortesia, né? Pra você fazer, pra você colocar no caso aqui o cinto de três pontos, você puxa ele que vem aqui da tampa da porta-malas, né? Você tem esse encaixe menor e esse maior. Você vai pegar esse menor aqui e colocar nessa parte que vem aqui, nessa parte do cinto aqui, né? Você coloca aqui e pronto, já pode estar usando o cinto aqui normalmente, né? Agora, bom, um binguinho aqui atrás, eu não quero deixar isso aqui pendurado, você pega a parte maior do cinto e bota nessa partezinha vermelha que tem aqui atrás desse encaixe, né? Aí pronto, você já soltou aqui e pronto, já não tem mais nada pendurado aqui no banco traseiro, né? Pra fazer a abertura do porta-malas do Cronos é muito simples, basta você vir aqui na tampa, você tem um botão dedicado pra isso, né? Esse botão aqui, inclusive. Aqui também a gente possui luz de placa, também é câmera de ré. O porta-malas em si possui 525 litros de capacidade, é um porta-malas bem amplo e que possui uma capacidade muito boa, né? Aqui a gente possui o triângulo do modelo que infelizmente ele fica solto, mas você tem esse velcro aqui pra estar pendendo ele em algum lugar, né? Você tem esse velcro aqui, que você consegue estar deixando ele em algum lugar, legal mesmo deixar pendurado aqui pra não ficar solto aqui no porta-malas, né? Infelizmente ele não possui o braço contor gráfico pra estar fazendo a abertura igual a linha tinha, por exemplo, mas ele já possui essa mola aqui que infelizmente ela não vai atrapalhar tanto assim a sua bagagem se você colocar aqui, né? Só o pescoço de gancho que infelizmente vai ficar batendo. Uma coisa legal também é que ele já possui os 4 ganchos de fixação, 2 lá na frente também, 2 aqui atrás, né? Levantando aqui o seu tampão, você vê que ele já possui o seu step, que felizmente é da mesma medida das rodas originais, que possui a medida 185-60, aro-15. E pra fechar também você possui essa cordinha aqui, que facilita mais ainda a questão pra estar fechando o porta-malas do modelo, né? O Cronos utiliza uma motorização 1.3 Firefly de 109 cavalos no álcool, 101 na gasolina a 6.250 rpm e o torque fica dentro da casa dos 14,2 kgm no álcool e 13,7 na gasolina a 3.500 rpm. Lembrando aí que ele já possui a manta acústica para evitar os ruídos a passar do tempo. A galera achou porque só que eu tô aqui na Rivell, Cronos, também primeira mão, eu achei que eu só vou cantar o Winfest, tá? R1 Winfest, não. Dessa vez não. Dessa vez já deu. E aí pessoal, tranquilo? Bom, o que vocês acharam da variação do novo Fiat Cronos 1.3 Drive 2019? Bom, antes de tudo eu gostaria de agradecer a Fiat Rivell daqui de Bomenal por ter aí disponibilizado o veículo que a gente tava vendo essas imagens pra vocês. Então mais uma vez aí, muito obrigado gerente, assinadores e claro também a loja em si, né? Mas falando agora a respeito do Cronos 1.3 Drive 2019, essa versão aqui é bem legal, cara, porque sim, a questão do custo-benefício dela é muito bom. Então, uma coisa muito boa também da linha Água e Cronos é que você possui a linha inteira para todo o bolso e também para todo o gosto, né? Você possui, por exemplo, essa versão aqui que é a mais básica possível, com calor e tudo mais, mas você também pode estar colocando uma rosa de liga leve, uma coisinha a mais, como é o caso desse carro aqui do lado, ou também pegando a versão mais completa, a Procision 1.8, né? De mais de R$80.000, que no caso é aquela versão ali que vocês estão vendo aqui nas imagens aí na tela, né? Enfim, cara, é um carro em si que ele é muito legal, eu gostei bastante. O que chama muita atenção nesse carro é também a questão do design, né? Você tem, por exemplo, ali o Virtus. Lembrando assim, galera, que, bom, muita gente vai falar que o Virtus concorre diretamente com o Cronos e tudo mais. Bom, ele não deixa de ser um concorrente, porém, até a Fiat afirma que, digamos assim, o Cronos vai competir mais diretamente com o HB20S e também com o Prisma do que, por exemplo, Cobalt e City, que no caso seria o foco principal do Virtus, por exemplo, né? Mas, assim, não deixa de ser dois carros ótimos e, bom, tem gosto aí e também tem bolso aí pra todo mundo, né? Mas, enfim, pessoal, esse daí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixem aqui embaixo o seu like. Não esqueçam também de curtir e compartilhar com seus amigos. Se inscrevam no canal também, é muito importante. Então é isso daí. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!